Encerrando a live, eu queria passar uma dica para vocês, profissional e de vida, se vocês nunca leram, acho que é incrível, arte de, se vocês, a sutil arte, é, a sutil arte de ligar o F, se vocês nunca leram esse livro, tá? Esse livro aqui, leia, beleza? Leia, é muito bom, é muito bom o livro e abre a sua mente para muita coisa, tá? Por isso que eu falei para você que eu não tenho problema nenhum em receber críticas ou sugestões ou opiniões, é, porque eu sei que, ah, que você não está fazendo isso por maldade, que você, ninguém está fazendo isso por, é, porque quer ser mal, eu, eu espero que isso não aconteça, minha primeira parte não é ligar, porque, cara, se eu ficar magoado com todas as coisas que vem da minha direção, eu vou estar estragando a minha vida, Então, esse livro aqui, se vocês leem, vocês vão ver que tem muita coisa que rola na nossa vida, que é decisão nossa de ficar chateado, sabe? De ficar, é, incomodado. É, é, é pura, é pura, é pura decisão nossa. Então, imagine, você no teu dia a dia de trabalho, trabalhando com o seu time, se você tiver a liberdade de falar o que, o que você está na cabeça, é, é, sem ter aquele, sem ter a, ou receber alguma crítica, né? Ou seja, falar o que você imagina que está na cabeça, ou receber o que está na cabeça de alguém com um propósito maior, ou seja, meu, a gente não está fazendo isso por coisa pessoal, a gente precisa entregar um produto, a gente precisa fazer o que a gente precisa. Então, vamos falar tudo o que a gente tem na cabeça para a gente achar a melhor solução, né? E não ficar chateado, meu, dane-se, falou, beleza, vamos embora, vamos para o jogo. É claro, só quem enxergar e te ofender é outra história, mas, é, esse livro, ele fala muito sobre esses filtros, né? E assim, pô, o que que está me afetando na vida? E se eu tenho um controle, eu resolvo, se eu não tenho, dane-se, vamos embora, segue o jogo, vamos tomar uma água, vamos tomar um refrigerante preto e vamos embora, entendeu? Cara, então, lê esse livro aí. E assim, pô, o que está me afetando? E assim, pô, o que está me afetando? E assim, pô, o que está me afetando? Então, vamos lá. E assim, pô, o que está me afetando? E assim, pô, o que está me afetando?